Na terça-feira, 5 de abril, o Papa Francisco celebrou a missa na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, e baseou a sua humilhia, como habitualmente, nas leituras do dia, neste caso, nos Atos dos Apóstolos. Os sentimentos e o estilo de vida da primeira comunidade cristã podem ser resumidos numa única palavra, disse ele, a harmonia. Uma palavra sobre a qual é preciso um consenso, afirmou o Papa, porque não se trata de uma concórdia qualquer, mas de um dom do céu para quem renasceu do Espírito Santo, como os primeiros cristãos. Francisco, então, concluiu convidando a releitura dos Atos dos Apóstolos sobre os primeiros cristãos e a sua vida em comum. Nos fará bem, disse ele, para entender como testemunhar a novidade em todos os ambientes em que se vive, consciente de que, assim como para a harmonia, também no empenho do anúncio se colhe o sinal de outro dom, o da coragem.